Beleza, passarinha, tudo bom? Tamo de volta pra mais um vídeo. É nossa alegria! E no vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo qual é a sequência depois que você termina a sua videoconferência lá com o pessoal do Certificado Campinas. Quando você vai tirar o seu Certificado A3? Lembrando, eu estou falando do Certificado Campinas, ok? Caso você tenha feito com outro certificador, aí você vai tirar suas dúvidas com ele, beleza? Se fodeu! E também, muita gente está com dúvida que o computador não está conseguindo baixar o aplicativo SafeID. Muitas das vezes não é questão do certificado ou da certificadora. Muitas das vezes é o seu computador, ok? Então, caso você tenha algum problema, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o telefone do amigo meu, Danilo, que ele mexe com essa questão de TI, beleza? Que ele pode te ajudar. Depois que você terminou a sua videoconferência lá com o pessoal da certificadora, eles vão mandar no seu WhatsApp as instruções, passo a passo, como você tem que proceder. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é, ok? Está aqui, eles vão mandar essa mensagem aqui para vocês. Então, não pule nada. E de preferência, eu espero que você tenha visto o vídeo 1 e o vídeo 2, ok? Eu vou deixar até na playlist, certificado A3. Então, assista todos os vídeos. Está aqui, ó. Para não falhar em nenhuma etapa do uso do seu certificado digital em nuvem, preparamos esse informativo exclusivo. Presta atenção. Pedimos que não pule nenhuma etapa escrita abaixo. Siga etapa por etapa com calma, ok? Aqui, no primeiro, eles já mandam o seu protocolo, ok? E aqui, ó. Clique no link abaixo e informe o seu protocolo, CPF e senha que criou no momento da videoconferência. Beleza? Então, você vai clicar aqui. E aí, vai abrir lá onde você vai colocar o seu protocolo, o CPF e a senha. Está aqui, ó. Ok? E aí, você vai preencher com a senha que você colocou na hora que você fez a videoconferência. Você vai clicar aqui, não sou robô e prosseguir. Quando você clicar em prosseguir, vai pedir a sua senha para você entrar no aplicativo que você vai baixar no seu celular e no computador. Beleza? Que está aqui, ó. Que é o 2, ó. Você criou uma senha na videoconferência e agora ainda criaram uma senha para o seu aplicativo. Você pode repetir a mesma senha que fez na videoconferência para o seu aplicativo SafeID, que eu vou deixar aqui na tela. 2. Baixe o aplicativo SafeID. Para instalar o aplicativo no seu celular, clique no link abaixo. É para clicar antes de fazer a videoconferência? Não. É depois que você fizer a videoconferência. Ok? Esse vídeo é para isso. Depois que você baixar, está aqui, ó. Caso o seu telefone seja iPhone, clique no link abaixo para baixar o SafeID. Muitas das vezes, como eu estive lá fazendo com um amigo meu, o telefone dele não estava liberando a câmera para fazer a videoconferência. Então, se atente. Libere tudo o que tiver que liberar no seu celular na hora de fazer a videoconferência. Ok? Porque muitos celulares não deixam a ter acesso à câmera. Então, se atente a isso. Beleza? Depois de instalar o seu aplicativo, siga as instruções dentro dele. Que é bem simples. Informe o seu número e receba o SMS para dar sequência na instalação. Ok? Está bem explicativo aqui, ó. E aí, o 3. Ao informar o número do SMS, o aplicativo irá abrir com o seu certificado e está tudo pronto. Ok? Agora vem a parte 3. Precisa ter um computador na hora que você vai fazer o certificado? Não! Você só precisa ter um celular e a CNH. Ok? Agora, para você entrar no cadastro do IBAMA, aí você precisa do computador. Deu para entender? Para fazer o certificado, não precisa de computador. Mas para você ter acesso ao cadastro do CISPAS... CIMPAS. 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 Você vai precisar de um computador. Que é o próximo vídeo que eu vou explicar. Ok? Por isso que eu falo. Assista todos os vídeos. Porque se vier me perguntar... 3. Associar o certificado do celular no seu computador para acessar o CISPAS. Você entendeu agora o porquê do computador? Nesse primeiro momento, o CISPAS liberou as transferências acessando o consumo de carga digital somente através do computador. Ok? Por enquanto, na gravação desse vídeo, só é apenas pelo computador o acesso. Ok? Beleza? No vídeo abaixo, ensinamos como associar e usar seus certificados digital em nuvem. CISPAS no seu computador. E está aqui o link. Esperamos que as instruções tenham ajudado da melhor forma. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode chamar no WhatsApp que iremos ajudar da melhor forma. Beleza? Vocês entenderam? É simples. Depois que você terminou a videoconferência, você vai fazer o quê? Primeiramente, você vai entrar nesse link, como eu ensinei, e vai fazer no login, que é esse daqui. Beleza? Lá no aplicativo. E aí, você vai entrar aqui no 2. Baixe o aplicativo sem fie de... Ok? Estou ensinando aqui passo a passo, depois que você fez a videoconferência. Beleza? Deu para entender? No próximo vídeo, eu vou ensinar como que entra no seu acesso aos espaços com o computador. Então, fique atento aos vídeos, para depois não vir com dúvida. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.